Ela disse, vou sair desse novo mundo que a pouco conheci Que não via, mas preciso ir sozinha pra encontrar Aquilo que eu nem sabia, que eu estava a procurar Estava a desejar, e você não faz mais sentido pra mim O que eu sentia por você, ou não existe, ou está escondido E eu não vou procurar, pois sei que eu não vou achar Nesse novo mundo Nesse novo mundo Agora sou eu quem diz Nesse novo mundo Eu me desfiz De querer estar Mas posso ir sozinho Se você pensou que eu ficaria no meio do caminho Você se enganou E nem me observou E você Não faz mais sentido pra mim O que eu sentia por você Ou não existe Ou não existe, ou está escondido E eu não vou procurar Pois sei que eu não vou achar Nesse novo mundo Nesse novo mundo Nesse novo mundo Nesse novo mundo Nesse novo mundo